Sabrina desmontando o presépio Sabrina desmontando o presépio Ajudando a Tia Estela Esse é o anjinho Agora vamos ver onde que é esse O ano que vem você vem montar ele Isso, Sassá, é aqui mesmo Tem um lugar certinho da cabeça dele E das asinhas E agora vamos pegar mais um Esse daí Esse daí é Maria José Não, esse daqui é um dos Reis Magos Vamos lá, vamos ver onde que é esse Vem cá Sabrina pra colocar Esse aqui deve ser aqui Tem que respeitar o espaçozinho dele Agora pega as vaquinhas Pegou a vaquinha E a vaquinha dois E tem o carneirinho depois, né filho? Tem o carneirinho Depois tem o carneirinho E depois tem Maria e José Vamos lá Vamos ver onde que é esse aqui Deixa eu ver se é aqui Não é Deixa eu ver se é aqui Eu tenho que experimentando Não, não é Não, não é aqui Ali está no pititico Eu acho que é aqui Aqui Aqui, está ali mesmo Esse aqui Esse aqui é aqui Não, não, tem um grandão aí Assim? Não, não é assim Então o pititico é ali Olha, o pititico Esse aqui é junto com a mamãe dele Esse daí com o carneirinho É É o carneirinho bem O carneirinho é ali Agora pega a Maria e o José O José é o que está com o sininho Ela Isso Vamos deixar esses por último Vamos enrolar a mamãe de Jesus Vamos enrolar primeiro o papai José é o pai do tílio de Jesus Tá? Aqui Nós vamos pôr ele aqui Tá bom? Agora aqui acho que é a mamãe de Jesus Que vem É, ela mesma Deixa eu ver Se vai sobrar o grande Às vezes eu coloquei em alguns aqui Não, não tem importância Pode colocar Deixa eu ver se tá Não tem problema Ela vai caber, ó Quer ver? É, Maria Maria Ela vai aqui Ela cabe Mãe de Jesus Vai ser a mamãe de Jesus Ela vai Aqui O que está faltando? Nada Então vamos pôr o quê? Aqui Aqui vai o menininho Jesus